Continuamos com informações de utilidade pública sobre o mercado de trabalho. As vagas de hoje são oferecidas através do Sistema Nacional de Empregos. As vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais para pessoa com deficiência, auxiliar fiscal, empregada doméstica, farmacêutico, manutenção de máquinas, marceneiro, mecânico de manutenção de auto, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de reto-escavadeira, torneiro mecânico, vendedor externo e vendedor interno. Para concorrer à vaga é preciso comparecer no CINE com carteira de trabalho, identidade e CPF. A unidade de atendimento integrado Minas Cidadão funciona no Via Café, a rua Humberto Piso, número 999, no bairro Jardim Petrópolis.